E mata ele, e mata ele, vai, mata ele, vai Aí, cê sabe que colou na batalha por engano Vou batalhar com o cara, parece um mutano Aí, cê tá ligado, eu faço frio Cê é o mutano, então se transforma em um bom MC Aí, cê tá ligado, mano, aumento desse 10 Legal sua camisa, mas eu que porto a 10 Aí, cê tá ligado, mano, a sua rima é nula Se o jogo é futebol, cê é gandula Aí, nem queria falar que cê gosta Porque cê é gandula, então cê vai pegar as bolas Não leva pra maldade, mano, pensa no conteúdo Porque cê sabe, mano, que cê ficou puto Aí, o papo é feio, mano, cê tem quente Tô aqui pra falar o que cê quiser Tô aqui pra entrar na sua mente Conseguiu Nossa! Nossa! Orra! Orra! Salve o beat, gente! Chego rimando contra o 2K Tem até aparência, mas nunca será melhor como o Kaká O rap hoje é só o caminho Você não é o Kaká, mas eu sou Ronaldinho Mas Kaká, eu vou falar Tipo assim, aí, pode pá Que no rap, é sem filantragem Eu fico cantando, é tipo o estisco selvagem E o bagulho, aqui eu amo a cidade E o bagulho, aqui é na diversidade Eu vou fazer sempre com ideologia Eu faço muita lei, eu faço a pura poesia E hoje aqui você tá no mar de cofresia Você se afunda, você não sai de lá Porque hoje o alfa chega pra te destroçar Eu chego rimando Na moral, você não é tipo superman Eu sou sensei Hoje tu me chama de hip-man Hoje aqui eu chego pra te esculachar Eu sou tipo Lucille E hoje eu vou te trucidar Mas é tipo um sol de uma polegada Pode pá que hoje eu te mato Os versos é tipo a navalha E agora eu voltei Liguei o meu modo insano E pode pá que no verso Hoje eu tô te espanando Te espancando Hoje eu te entro na sua mente E hoje aqui eu mostro Que eu faço os versos consciente Na moral, você tenta Mas na minha mente você não vai entrar Não adianta fazer cara feia Porque com as cara feia Depois eu te esculachar tu vai ficar Dois caras não respostas DJ, foda Vai, mata ele 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 Cê tá ligado mano Eu te espanco e já tá de dia É Ronaldinho Mas com o Mike eu faço bruxaria Aí cê tá ligado mano Eu faço free Vou fazer uma mágica Não tem MC Cê já subiu Porque cê já tá atrasado Cê olha meu parceiro mano Deve tá chapado Cê fala do cacá Mas cê já tá viu Cê tá ligado Cê vai pra puta Que pariu Aí meu mano Na moral Eu já falei Com essas ideias Entra mais pra que 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 Aí mano Tá ligado que eu vou te esplanar Cê falou que na sua mente Eu não vou entrar Aí meu mano Tá ligado Vou adiantando Como eu não vou entrar Se eu tô dentro dela Miriano Esperava mais Nossa Fusão Se você ganhar Você troca e me avisa Viu? Peraí 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 Eu sabia que ia rolar isso Eu sabia que ia rolar isso É batalha de rima Não de debate Certo? Cês não tão aqui pra ficar debatendo Sem instrumental não Seus polêmicos Seus polêmiquinhos É da Nadir Tá fácil né Tipo Ah vou mandar rima do Mandeiro Vou mandar uma fora aqui Daí o pessoal É Estratégia boa É da escola né É Agora eu vou falar aqui que eu aproveito Não A batalha valeu só as rimas Firmeza? Depois é outra fita Antes da Nadir Aqui não Vamos lá Barulho pro Alfa Barulho pro 2K Tá vendo como não é o terceiro round? Alfa tá na próxima fase Sempre